E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. E hoje eu trouxe esse cara aqui, ó, o Capitão Silver, que saiu no Brasil pela Calamity Games. É um jogo aqui pra crianças a partir de 6 anos, né, de 2 a 4 jogadores, que dura mais ou menos aí 20 minutos. É um jogo onde a gente tem um tabuleiro, cada jogador tem um saquinho ali com peças, né, diferentes. Tem o canhão, tem o sabre do pirata, né, e tem também o timão do navio. Então, caso você tá disputando pra ver ali quem é que vai ser o mais rico no final, vai ser aquele que vai conseguir correr mais com o seu barco e ganhar mais pontos. Mas ele é um jogo diferente, divertido, porque ele é um jogo de ação simultânea. Nós vamos ter um saquinho dentro onde tem esses itens, e aí tu tem que ir tateando esses itens e procurar no mapa, porque sempre vão ter alguns que tu pode colocar, que são os próximos das linhas, que são liberados, que eu vou explicar nas regras pra vocês. Então tu tem que tatear, no momento que tu achou o item, tu tem que colocar no local. E é todo mundo ao mesmo tempo, então pode acontecer que tu tá colocando o cachorro, mas o cara foi lá e colocou antes. E se tu puxa alguma coisa errada, isso aí vai te prejudicar também na pontuação. Então ele vai se dando ao longo dessas rodadas, jogos super simples, super divertidos, que vale muito a pena jogar com a agulizada. Peguei num preço muito bom lá na Black Friday da Bravo Jogos. Recomendo dar uma olhada no site, porque ainda tem algumas promoções, não lembro se o Capitão Silver tá em promoção ainda, mas vale a pena, comprei aqui pro Natal pra agulizada, tenho certeza que a gente vai se divertir demais. Então vamos lá, vamos para as regras do Capitão Silver. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras do Capitão Silver. Deixei o setup quase pronto aqui pra mostrar a vocês, vou simular uma partida de dois jogadores, muda só uma coisinha para três ou quatro. Bom, primeira coisa é o seguinte, esse tabuleiro aqui, que é a parte da ilha, ele é frente e verso, então os jogadores têm que decidir qual lado vão jogar. A gente vai sempre se movimentar e decidir o horário, esse aqui tu pode escolher uma hora o movimento, e esse aqui não, tu sempre escolhe. Então os jogadores escolhem, botam aqui e depois montam o tabuleiro. O tabuleiro vem com quatro dessas peças aqui, que tu pode usar no lado que tu quiser, formando aqui o nosso mapa. Como eu estou jogando em dois jogadores, eu tirei essa aqui fora, então eu uso só três delas. Se tiver mais jogadores, tu coloca essa aqui também e o mapa fica um pouquinho maior, o nosso tabuleiro aqui. Por fim, a gente coloca aqui no fim o tabuleiro da ilha Vulcão, que é esse tabuleirinho final aqui que a gente vai deixar. Além disso, os jogadores pegam os seus navios, então está aqui o navio vermelho e o azul, colocam na posição inicial, que é onde tem os navios. A gente pega essas fichas de baú, são dez, tu faz duas pilhas de cinco, coloca uma em cada espaço. Tu pega as fichas aqui de tabuleiro de ilha e deixa eles embaralhados e virados de cabeça para baixo, perto aqui também do nosso tabuleiro. Faz um estoque de moedas, são as moedas de cinco e um, ouro. E tu vai pegar também os quartões de Vulcão, que são esses cartões. No jogo vem cinco, tu vai embaralhar, mas tu só vai usar três durante cada partida e deixa aqui perto da ilha Vulcão, o resto tu devolve para a caixa e deixa eles de cabeça para baixo. Uma dica interessante é que os jogadores sentem sempre próximo ao lado comprido da ilha para eles poderem alcançar aqui tudo mais. Bom, feito o setup, vamos entender a ideia do jogo. É um jogo de ação simultânea, então quando começar o turno, os jogadores vão começar ao mesmo tempo, eles vão colocar aqui a mão dentro do saco, que é o setup do jogador, que a gente vai ganhar três moedas, que eu acabei não falando, e também essas peças que estão aqui dentro, que são as peças que aparecem no tabuleiro. Então tu vai colocar todas elas dentro da sua sacolinha. É um total de 16 itens que tem aqui dentro, tá pessoal? Então, qual é a ideia do jogo? Quando começar a rodada, os jogadores vão começar a tatear aqui dentro ao mesmo tempo e vão colocar a peça no lugar correto. Então, por exemplo, eu não posso olhar, obviamente, né? Mas vamos dizer que eu tateei e peguei isso aqui. Onde é que eu posso colocar isso? Eu posso colocar simplesmente nos espaços liberados. Quais são os espaços liberados? Começando por aqui, eu vou ter que ver. Os liberados são esses quatro primeiros. Eu puxei um canhão. Repara que o canhão não tem. Quando eu puxo alguma coisa da sacola, eu não posso botar de volta. Então, quando eu erro, ele bota aqui na Ilha Vulcão. Mas vamos dizer que eu tô tateando aqui e eu puxei o pergaminho. Então eu boto aqui. No momento que eu botei o pergaminho, o próximo que tá liberado é o timão. Então não precisa ser eu. Pode ser o outro jogador. Vem aqui, tá tateando, tateando e achou um timão. Ele vai lá e coloca um timão aqui nesse espaço. Então repara que a gente vai colocando. Se acontecer de dois jogadores tirarem a mesma peça e um colocar antes do outro e o outro já tirou, bom, paciência. Tem que botar lá na Ilha Vulcão. Ele perde a chance ali e vai botando em Ilha Vulcão. E a rodada vai indo assim. Então é todo mundo tateando rapidamente aqui na bolsa e fazendo assim. E quando é que isso vai acontecer? Vai acabar a rodada quando uma das linhas terminar. Ou seja, quando alguém botar o último espaço em uma das linhas, acaba a rodada. Eu vou mostrar um exemplo aqui do que seria o fim de uma rodada pra vocês. Então isso aqui seria, por exemplo, o fim de uma rodada. Quando o jogador vermelho aqui colocou esse aqui que era o canhão e completou a linha. Obviamente, só destacando, né pessoal, algumas regras importantes. Todo mundo tateia simultaneamente, né. Tu pode colocar só uma mão dentro do saquinho e obviamente tu não pode olhar dentro do saco. Só pode ter um por espaço. Como eu falei, se alguém já botou, o próximo fica liberado. E se os dois tiraram ao mesmo tempo, quem botou primeiro bota e o outro vai lá pra Ilha Vulcão. E lembra, tirou da bolsa, nunca pode colocar de volta. Bom, terminou a rodada, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o fim da rodada aqui. A gente vai distribuir a pontuação, né. E fazer a premiação, vamos dizer assim, da rodada. Ah, uma coisa bem legal, tá. Quando ele botou aqui, ele tem que gritar, para em biratas. Todo mundo para. Se alguém ainda tiver com o item na mão, pode puxar da sacola. Se fechar com alguns espaços, coloca. Se não, bota lá no Ilha Vulcão. Mas não é obrigado a fazer. Se tu acha que não é, tu pode simplesmente deixar dentro da sacola. E aí a gente vai começar a verificar linha por linha. Uma coisa bem importante, tá. Se na hora da verificação, não bater um dos símbolos, ou seja, por exemplo, aqui que é um timão, não estava um timão, o jogador é punido. Ele tem que pagar uma moeda para o banco para cada vez que acontecer isso. Mas é muito raro de acontecer. E a gente vai fazer o quê? A gente vai puxar essas peças aqui, que são as peças de Ilha, que vai indicar qual vai ser as fileiras em ordem que a gente vai identificar. Então, por exemplo, essa aqui está indicando que a primeira fileira vai ser essa daqui. O que vai acontecer aqui? A gente vai olhando o item. Por exemplo, essa garrafa é do azul. Devolve para o azul, mas ele ganha uma moeda, que é o símbolo que está ali. Esse aqui, ele ganhou o quê? É o azul, também é o canhão do azul. Só que aqui tem três navios. O que ele vai fazer? Um, dois, três com o seu navio. O primeiro a passar aqui, quando passa aqui, ganha uma moeda. Então, quem passa aqui, acaba ganhando uma moeda. Desculpa, não é o primeiro, tá, pessoal? É qualquer um que passar aqui, sempre que o navio passa aqui, ganha uma moeda. Outra coisa que pode acontecer é tu passar por um espaço desses aqui de parada, desembarque, ou parar nele ou passar por ele. Se me acontece isso, tu pode fazer o seguinte. Nesse lado do tabuleiro, tu pode escolher. Do outro, não. É a pilha específica do local. Tu vai pegar a pilha, tu vai olhar ela secretamente, vai escolher. Essa pilha que está bem boa. Vai escolher um dos baús e vai deixar aqui virado para ti e vai devolver os outros para a pilha. Então, obviamente, tu vai escolher aquele que te dá mais pontos. Então, a gente vai fazendo isso. Por exemplo, esse aqui, o vermelho. Aí, o vermelho ganharia uma moeda. E a gente vai virando aqui as fichas. Depois, a próxima linha vai ser essa daqui. Está saindo em ordem, mas não seriamente. Então, tu vai recebendo os pontos. Os pontos são isso. Ou é avançar barco, ganhar moeda. E aí, quando tu pode ganhar moeda aqui, ou pegar uma U. Simplesmente assim. Fez as quatro fileiras, tu vai fazer o quê? Todo mundo vai ter devolvido os seus itens. Vai deixar seu dinheiro separado. Vai botar os seus itens direto de novo na sacola. Mas antes, temos aqui os espaços da Ilha Vulcão. O que acontece na Ilha Vulcão? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos virar esse item aqui e vamos olhar. Olha só o que aconteceu. Aqui, aconteceram seis símbolos. Nem sempre vão aparecer os seis. Então, nesse caso, cada jogador que tiver um desses símbolos aqui tem que pegar uma moeda. No caso, era só o azul. Então, ele pagaria uma moeda para o banco de penalidade. Para cada peça que tu tem ali que bate com a ficha. Por exemplo, nessa aqui, aparece só quatro. Vamos dizer que tinha um papagaio do azul ali e um pergaminho, um mapa. Repara que nenhum dos dois está na figura. Então, simplesmente, ele não paga nada. Ele pega de volta aqui e acontece isso. Nós vamos ter três porque o jogo se dá em três rodadas. Bom, e aí tu vai preparar a rodada, como eu falei. Bota tudo aqui no saquinho. Embaralha de novo esses cartões aqui. Os barquinhos ficam onde estão. E os jogadores gritam, vamos piratas! E começa a segunda rodada do jogo. Obviamente, isso aqui vai estar vazio porque as peças do vermelho também não vão estar aqui. Vão estar tudo dentro de cada um, dentro do seu saquinho. Bom, quando é que o jogo vai acabar? O jogo acaba no final da terceira rodada. O que a gente vai fazer? A gente vai contar a pontuação de cada jogador. Os jogadores vão contar ali quantos pontos. O que são os pontos? São as moedas de ouro e os baús que vocês coletaram. Aquele que tiver mais pontos é o vencedor. E se tiver empate, simplesmente empata, divide a vitória. Então, pessoal, essas são as regras do Capitão Silver. Jogo infantil muito simples, muito divertido. Porque o pessoal fica numa tensão aqui, catando as peças. E às vezes a gente erra e fica nervoso e acaba perdendo ponto. Espero que tenham gostado das regras. Até mais. Aquele abraço. Valeu!